Novos mapas amigos, novos mapas revelam detalhes sobre continente submerso perdido na Nova Zelândia Olha só o que eles encontraram e divulgaram nesse dia de hoje A informação mais relevante que o Ariel Silva separei pra você aqui em formato vídeo no nosso vídeo do dia Você sabe, todas as notícias você encontra lá no meu site, as notícias mais relevantes do dia em divulgueconosco.com.br No Google, divulgação Bairiel e dessas mais importantes eu peneiro, separo a mais legal, mais interessante, mais importante E hoje decidi trazer essa aqui a nível de curiosidade, né? Tem muita coisa legal sem dúvida nessa matéria, então vem comigo Acesse nossa loja também de computadores periféricos e todos os produtos e serviços que você pode imaginar na área da informática É site hospedagem.com.br barra loja, certo? E não esqueça, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações e também compartilhe este vídeo com os seus amigos Vem comigo, a informação está chegando Embaixo da Nova Zelândia, então, existe um vasto continente no fundo do mar, é interessante Antes parte da mesma porção de terra que a Antártida e a Austrália, o continente perdido da Zelândia se partiu a 85 milhões de anos e afundou no oceano Onde ficou por escondido por séculos, olha só que legal, hein? A Nova Zelândia por si só já traz muitas curiosidades, né? Aí um assunto desse sem dúvida aguça ainda mais Agora, novos mapas revelam informações sobre a terra submersa, por onde os dinossauros já vagaram As projeções permitem que o público explore o local virtualmente O Instituto de Pesquisa Neoslandês GNS Service publicou dois novos mapas e um site interativo na última segunda-feira, 22 de junho de 2020 Os mapas mostram o formato do fundo do oceano e o perfil tectônico da Zelândia Que juntos ajudam a contar a história das origens do continente Vou deixar em anexo esse mapa aqui embaixo na descrição, você pode verificar Vamos fazer o seguinte, vamos navegar nele Vou deixar aqui em anexo o vídeo onde eu faço a navegação Vamos verificar como funciona então este site virtual Ou melhor, este site que eu deixo aqui embaixo, como eu disse, na descrição do vídeo Vamos lá! Este aqui então é o site, vamos verificar como ele funciona, aqui as imagens Quem se interessar então pelo assunto pode navegar à vontade aqui nele Vamos aqui no início, vamos ver o que aparece, quais são as configurações que nós temos Eu também não havia navegado nele ainda Vamos verificar aqui algumas imagens, todo ele em inglês, como dá para ver Quem não domina a língua é só traduzir no próprio navegador Vamos retornar, vamos ver o que mais temos aqui neste site, o que tem de novo, vamos lá Aqui as atualizações, as datas também, aqui a atualização que nós vamos trazer no vídeo, 22 de junho de 2020, atualizado como dito ou vai ser dito na matéria Links também para você baixar, vamos verificar o que tem aqui Aqui vários links né, para você acessar melhor dizendo, para baixar seria aqui né, downloads Vamos ver o que temos para download, também há aqui os mapas, olha só Mapas se você quiser baixar e verificar com mais detalhes né, aqui algumas outras opções que podem interessar a você que está navegando Informações então com relação ao link este que está na descrição aqui do vídeo, no youtube né, data.gns.cri.nz Barra e o restante do link para você Tá aí legal, você viu então como funciona o site, você que se interessa por esse assunto, basta acessar e navegar né Os mapas então também ajudam a explicar o cenário dos vulcões, bacias, sedimentares né, e outras características geológicas da Nova Zelândia O que informou o GNS Science em um comunicado Diversas pessoas pelo mundo podem explorar o continente de suas próprias casas graças ao site interativo Por exemplo, é possível localizar todos os vulcões antigos e modernos do continente Ou ver onde há picos de massa terrestre se formando Abre aspas, esses mapas são uma referência científica, mas eles também são mais do que isso São um modo de divulgar o nosso trabalho aos nossos colegas, acionistas, educadores e ao público Disse o geólogo Nick Mortimer, principal autor dos mapas no comunicado Aspas, fizemos os mapas para fornecer imagens precisas, completas e atualizadas Da geologia da Nova Zelândia e do sudoeste do Pacífico Melhores do que as que tínhamos antes, fecha aspas, afirmou ele Fica imaginando quanta coisa não tem embaixo da água, lá no oceano né O oceano é um local muito pouco conhecido pelo ser humano Tem locais muito profundos que impossibilitam realmente a chegada do ser humano E áreas muito grandes também, não dá para simplesmente... Hoje tem tecnologia para isso, claro, mas não dá muita área para ser explorado O ser humano conhece realmente muito pouco do fundo do mar E como será que esse continente afundou? A ideia de um possível continente nessa região existe há algum tempo E o nome Zelândia foi cunhado primeiro pelo geofísico Bruce Lindick em 1995 O estudo dessa área, que tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados Mostra que não se trata apenas de um conjunto de ilhas continentais e fragmentos Mas uma crosta continental grande e separada o suficiente para ser declarada oficialmente um continente A Zelândia costumava ser parte da Grondwana Supercontinente que abrigava muitos dos continentes que conhecemos hoje Como África e América do Sul Há cerca de 85 milhões de anos, a Zelândia se separou da Grondwana A porção de terra à deriva, com cerca de metade do tamanho da Austrália Foi o lar de dinossauros e de exuberantes florestas tropicais Lembrando que estamos falando aqui de um continente Não é uma areazinha qualquer de terra, não é uma ilha É um continente, né? Então, amplas áreas de terra com toda certeza Milhões de anos depois, as placas tectônicas do mundo Pedaços da crosta terrestre começaram a se reorganizar Em uma época de mudanças geológicas drásticas Que também deram origem ao anel de fogo do Pacífico Cinturão onde estão localizados os vulcões mais ativos do mundo Durante esse tempo, acredita-se que a placa do Pacífico Maior das tecnônicas do mundo afundou Abaixo da crosta continental da Zelândia Esse processo chamado de subducção Levou a raiz do continente a se partir e afundar Segundo a Fundação Nacional de Ciência Uma agência de pesquisa do governo dos Estados Unidos Cerca de 94% da Zelândia está submersa hoje Mas algumas partes do continente ainda estão acima do nível do mar Formando a Nova Zelândia e outras ilhas pequenas O ponto mais alto da Zelândia é o Monte Cook Aoraki Com 3.724 metros Ainda há muito a se descobrir sobre o continente E se as novas informações sobre a Zelândia Podem alterar os modelos climáticos históricos Com o surgimento de mais pesquisas O site interativo e os mapas serão atualizados Para mostrar o que sabemos Disse o GNS Science Então está aí, em pleno século XXI Segue-se descobrindo coisas que não eram Ainda de conhecimento público Mais detalhes sobre este continente submerso Legal, né? Eu sou um fã incondicional desses assuntos Coisas que pairavam no planeta Milhares, milhões de anos atrás Então novos mapas revelando detalhes Sobre o continente submerso Perdido na Nova Zelândia O vídeo do dia é a informação mais legal Que eu achei aqui no dia de hoje Mais curiosa Mais importante, mais relevante Para você ligado aqui no canal Gostou? Então clica aqui embaixo em curtir Curta o vídeo, ajuda muito o nosso canal a crescer Inscreva-se no canal, acione o sininho Clique em todas as notificações E também compartilhe com seus amigos Acesse nosso site Lá onde tem as principais notícias Informações e curiosidades do dia É de lá que eu pego o vídeo Ou melhor, o assunto para o vídeo do dia O site é Divulgação by Ariel no Google Ou www.divulgonosco.com.br Também acesse nossa loja de produtos informáticos Sitehospedagem.com.br Barra loja Computadores periféricos Hospedagem de sites Também streaming de áudio E ainda muito mais para você Loja virtual também Se você quer colocar o seu negócio na internet Temos uma lojinha virtual completa Lojinha não, uma loja virtual completa Onde o cliente entra, compra, põe no carrinho Paga, gera boleto Gera pagamento por cartão Gera transferência bancária Enfim, uma loja completa Do começo ao fim Para você entregue prontinha Sem muito estresse Certo? Então um abraço do Ariel Sebo Obrigado por você assistir Mais um vídeo aqui do canal E até mais Este foi mais um vídeo Feito especialmente para você Não esqueça Inscreva-se no canal Acione o sininho Desta forma você recebe o vídeo do dia Acesse meu site também É www.divulgonosco.com.br Baixe o aplicativo das nossas rádios Rádio clássica E também rádio mais tocadas E acesse também nossa divulgação Lá no site tem todas as informações Divulgue de forma eficiente Via redes sociais Via internet Um abraço do Ariel Sebo E até o próximo vídeo